Música Tentava descer, lá na frente Renatinho, foi interceptado, olha o Campo Morão descendo Morão sai jogando, bola com o Douglas, a batida, a bola passa, vai embora a direita do Jaime Que pancada de média distância, olha só Olha ele de novo com a bola, bom toque, olha o gol pintando Gol! Faltando 15 e 51, olha só que bola enfiada, bola tocada do Douglas para o Tom E o Tom vai lá para tocar para o fundo da rede, Tom 15 e 51 faltando para o término do primeiro tempo Final dessa forma Perfeito, bola com o time do Jack, mais uma vez, Shirais de primeira Bateu o Ângelo, pegou Com a sola do pé esquerdo, olha lá, o Shirais bate, o Shirais tocou no meio Olha, sobra a batida para o gol do Xuxa e a defesa do goleiro Ângelo Mais uma vez, como brigou lá na frente, o está aqui no Campo Morão pode sair no segundo Defendeu, Jaime! Ser atendido agora o jogador do Campo Morão, de novo o lance para você, olha só Silva bateu, ali com um a menos Vai descendo mais uma vez o Shirais, ele bateu para dentro Gol! Uma pancada! A bola desviou ainda ali dentro no Capitão Dudu Chegou o Dieguinho também, olha aí, como o Shirais balança Escapou do Tom, tocou na frente O Dieguinho chega lá Para colocar o pé direito na bola mais uma vez por esse ângulo Deu, Bruninho, olha o contra-ataque, olha o Joinville e vai fazer Na trave! Olha só, caminho aberto Era tocar e fazer De volta ao jogo, hein? Olha o Dani Shirais Tentou limpar para o pé direito Bateu para o gol Tio para a bola, pé direito Espalma! Espetacular, Ângelo! De novo a cobrança do Léo Olha o Anjo Muita emoção reservada Olha o toque do Tom Olha a chance, Tom! Gol! Olha a jogada do Dudu Ele tocou para o Douglas Depois de receber essa bola aí De calcanhar do Tom O Tom fez um passe que matou a defesa do Jack Vou até tentar isso o técnico Godré Mas pelo que vem acontecendo como agora Olha a chance Vem descendo o Leandro Cairis Olha a jogada do Douglinhas Que visão do Douglinhas Ele viu o Cairis descendo ali Livre pelo corredor do meio E ele solta o pé direito na bola Que assistência perfeita Olha a jogada do Douglinhas